Estava aqui nesse momento tranquilo e calmo, depois de responder os comentários no YouTube, dar uma olhadinha lá nas reações de vocês com o nosso VEDA Convite Todos os Dias, e eu pensei, ok, amanhã a gente vai para o Nordeste, vamos para Alagoas, porque o Krika merece conhecer mais do Brasil. E, meu bem, eu acho que eu só tenho um biquíni nessa casa. A gente se mudou recentemente, faz poucos dias, e eu não trouxe os meus biquínis. E aí eu achei isso uma pauta interessante, como se virar para fazer uma mala com o suficiente. Claro que cada um tem o seu suficiente, né? Mas eu vou mostrar para vocês então como eu faço a minha malinha de viagem. Bora lá? Eu tenho no meu telefone uma pastinha de produtividade, e aqui tem o Google Keep, onde eu faço as minhas listas de tudo que eu preciso fazer. Então eu vou criar uma lista para essa viagem. Itens essenciais. Documento. Uma dica valiosa que eu aprendi quando eu arrumo mala, É claro, vê se as peças combinam entre si, para que você tenha mais possibilidades, para que seja mais versátil, né? E quando muitas coisas combinam com muitas coisas, melhor ainda para a gente. Especialmente para quem fica com dúvida, né? Tipo, ai, não sei se eu vou querer usar isso, ou vou mudar de humor, enfim. E outra coisa que eu aprendi, porque eu tinha muita preguiça, se você está na dúvida, na insegurança de levar ou não levar uma peça, experimenta e reflete sobre ela. Eu gosto de pôr tudo em cima da cama, para analisar se as peças estão conversando entre si, se as coisas combinam entre si. Então aqui a gente tem as coisas para o dia, então tem dois vestidos longos, mais básicos, um macaquinho. Esses três servem super como saída de praia, e se eu quiser almoçar, já posso almoçar com essa roupa mesmo, não se me trocar. Plusinha é uma básica, um cropped, uma jeans clarinha e uma arrumadinha. Eu estou levando até um pouco a mais, gente, porque como é nordeste e sua muito, eventualmente não vai dar para repetir as roupas. E aqui temos aquela pantalona linda, mas arrumadinha para a noite, com uma sainha mais social, e um macacão arrumadinho para a noite. Então para a noite tem três opções, são três noites, está tudo bem. E aqui a roupa que eu vou, uma bermuda com uma camiseta e uma rasteirinha, e gosto muito, gente, de levar uma pachimina para viajar, bem grossinho assim, ó. Eu queria que a veio, veio, me perguntasse se eu quero água termal no rosto, acho que os papéis estão invertidos aqui, ou não temos papéis, né, gente, não tem isso. Eu estou torrado, não estou? Ah, é, engraçadinho, né? Eu falo para ele, eu dou tanto protetor solar para ele, me pergunto se ele usa, minha gente. Ó, amor, minha mala está pronta. Tá bom. Nossa. Nossa. Olha aqui, ó. Chega, amor, e para. Não, mostra eu colocando água termal. Um, dois, três. Não, na câmera não. Ai, meu Deus do céu. Chega, amor, chega, 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 chega. Racionamento de água termal, racionamento. Como eu ia dizendo, a pachimina vai servir como um casaco. Não tem necessidade de levar um casaco para o Nordeste. A pachimina dá para usar no avião, dá para usar no restaurante, você amarra na bolsa, você carrega facilmente. Então, gente, eu sempre ando com isso daqui, porque eu sou fiorenta, então já resolve. E a almofadinha de pescoço. Então, bora empacotar isso daqui? E aí? As roupas que amassam, quanto mais esticadinhas elas ficarem na mala, melhor. As outras você pode fazer rolinhos e preencher os espaços das laterais e dos cantinhos. E aí? E aí? E aí? E aí? Meio caminho andado, continuo conferindo a minha listinha. E tem que colocar nisso também, né? A câmera. Separei também os acessórios. E as maquiagens que também vão na malinha. E aí? E aí? E aí? E aí? Deixa nos comentários quais outros vídeos vocês querem ver aqui no VEDA, com vídeo todos os dias em abril. E eu te vejo amanhã. Um beijo no seu coração e até mais. E aí? E aí? Obrigado.